Bom dia, bom dia a todos. Um feliz domingo para você. São Rosângela Gomes, mais um capítulo da minha vida. Que nem eu falei, ele com... Quando ele tinha nove meses, ele já estava andando para todo canto. Aquele tuquinho andando todo canto. Quando ele tinha cinco anos, eu coloquei ele na escola. Ele mamava mamadeira. Ele mamava só mamadeira de leite e em pó. Aí ele mamou mamadeira dos cinco meses até os doze anos. A coisa que eu acho, que eu relembro, que eu gosto, que eu até choro tem dia que eu relembro, é dele lá da estrada gritar, mamãe, já fez a minha dedeira com doze anos. E eu falava, já fiz, meu filho. Eu fazia, deixava quentinho. Já na mamadeira, ele chegava, mamava e ele ia brincar. Dormia comigo. E à noite ele acordava, a mamadeira dele estava pronta, que eu fazia o leite. Colocava numa garrafa térmica. Na hora que ele acordava, que ele pedia a mamadeira, eu espejava o leite dentro da mamadeira. E dava ele, ele mamava e dormia de novo. E todo dia eu subia na cadeira, eu limpava minha casa, eu lavava vazia. Eu fazia comida pra eles, que é os dois. Eu lavava roupa, entendeu? Eu lavava roupa na mão, na mão, lavava as roupas tudo na mão. Tudo isso eu fazia. E isso eu tenho saudade do que eu fazia. Tem dia que eu fico triste. Eu fico muito revoltada, tem hora com a vida. Porque tudo isso que eu fazia hoje em dia eu não faço. Os outros que fazem por mim. Então, a coisa mais triste é precisar dos outros fazer pra gente. E eu sou uma pessoa que eu não peço. Eu não peço nada. Nada. Se me der água, eu bebo. Se me der comida, eu como. Eu não gosto de perturbar ninguém. Eu sou uma pessoa calada no meu canto. Vivo no meu canto. Vivo no meu lugar. Na minha casinha simples, mas é minha. Entendeu? É isso que eu queria contar pra vocês. Mas assim mesmo eu tento ser alegre, brincayona. Não gosto de briga. Não gosto de confusão. Não gosto de pisar em ninguém. Porque ninguém é chão pra ninguém pisar. Né? A nossa vida são cheias de altos e baixos. Mas nós não podemos descontar no próximo. Porque Deus não gosta. Deus não gosta dessas coisas que a gente faz. Então, amanhã eu conto mais. Fica com Deus. Deus é maravilhoso. Ele é a prata, é o ouro. Eles vão nos proteger. Eles vão ajudar nós todos. E um abraço a todos do meu grupo. Do Brasil e do mundo. E eu amo vocês todos. Um abraço e um cheiro a todos. Dá o joinha e curte. E comenta a minha história. Por favor.